Estamos de volta aqui com o nosso pai o Tarapto e o nosso filhão Velo Ele está aqui, está tranquilinho né filho, ele está com fome né Já está pulando aqui, saltando, fazendo bagunça Então vamos dar uma explorada de leve por aqui Daqui a pouco eu tenho que procurar um riacho aí para a gente beber uma aguinha Que a nossa sede ali já está caindo Mas vamos caçar uns arvinhas né, vamos ver o que a gente encontra por aqui Deixa eu utilizar meu faro aqui, vai que tem algumas pegadas Opa, eu escutei, foi um avaceratops gritando aqui por perto Isso é bom para a gente amigo Velo Pronto, deixa eu olhar para todos os lados aqui Aparentemente não tem nenhuma pegada por aqui Isso significa que não tem risco nem para mim nem para o nosso amigo aí por enquanto né Mas mesmo assim a gente deve continuar atento Vamos correndo Nossa, eu escutei um parasauro Que maravilha Vamos, saia filhão Já vai olhando aí para todos os lados Se encontrar já faz barulho hein Vou até utilizar meu faro de novo Vai que eu encontro pegadas Será que tem família de parasauro por aqui? Opa, opa Opa Parece que o nosso amigo avistou Calma filho, calma, calma Estou chegando, estou chegando Opa, opa Olha só, ele está guiando a gente Opa, opa Olha, olha, olha Correndo Caramba É um jovem Opa, opa, opa Nossa, consegui morder Boa, boa Toma, toma Isso Grudei Meu Deus, quase Quase Que acertou a gente meu Que isso O bicho é esperto hein Opa, opa Isso Boa Isso Nossa Toma Que isso, ele me acertou como meu? Caramba Toma Toma Eita Quase Meu Deus Que isso, o bicho está vindo atrás de mim Nossa, deu uma travela sobrenatural ali meu Opa, opa Eu acho que ele já está bastante ferido Está dando até umas paradas ali já Ó Nosso amigo Velo está ajudando no confronto também É isso aí, parinha Opa, opa, opa Nosso filhão deu uns ataques ali hein Aê Matamos Conseguimos aí estar finalizando com sucesso O jovem Parasauro Lofos Graças aí ao trabalho em equipe com o nosso filho Velo Haha Olha só que delícia Agora vamos estar enchendo a nossa fome aí 100% E daqui a pouco aí a nossa única preocupação vai ser a nossa água Né filho Que delícia Aproveita esse deleito aí Come bastante dessa carne saudável Você é merecedor, se esforçou muito para estar conquistando ela Junto com o nosso Uta Rapto Pronto Enchemos a nossa fome aí Estamos tranquilos Deixa eu olhar para todos os lados aqui Vou utilizar um pouco do meu faro aqui Vamos ver se tem algumas pegadas por aqui Eu espero não ter chamado a atenção de outros predadores Opa, opa Escutei uns grunidos aqui perto Oh, ali, ali, ali É outro Velo Calma, calma Tranquilo, tranquilo amigo Ele é amigo também, é outro Velo Haha Oh, ele está expulsando outro meu Haha Meu Deus Nosso filhão aqui é agressivo Opa O diabo Ceratops gritando aqui por perto Já pensou em uma manada? Oh, vou aproveitar e vou beber água ali embaixo Fiquei de olho na carcaça aí filhão Isso aí, fica atento Vamos correndo ali Ó Acabou que o riacho estava aqui do nosso lado Haha Que maravilha Vou encher minha água aqui 100% E já volto lá para a nossa carcaça Pronto Ó Caramba, que fartura de água ceratops Opa Que é isso? Meu Deus Caramba O diabo está ali na frente, meu Haha Caramba, parece que ele vai beber água também, hein Hoje está um dia ensolarado bonito, hein Haha Tenha um bom dia, diabo ceratops Pronto Vamos correndo aqui Vamos voltar lá para a nossa carcaça Porque se a gente ficar muito tempo longe Pode aparecer urubus aí, né Tentando se alimentar E furtar a nossa carcassinha Vou dar uma amizade aqui para o nosso filhote E eu vou deitar aqui para descansar um pouquinho, né Como ele é meio abusado Deve estar correndo por aqui por perto Fazendo bagunça Haha Ó O bichinho passou pulando igual um grilo aqui, meu Haha Dois mil anos depois Olha só Era só o que faltava Haha Começou uma chuva forte Cadê o nosso companheiro vê-lo? Saiu correndo o nosso filhote, meu Haha Nem sei para onde ele foi Deixa eu olhar para todos os lados aqui Ó Meu Deus O bichinho está aqui, meu Haha Ele é da cor da vegetação Não dá nem para enxergar direito, ó Está se alimentando aí, né Haha Vou dar mais algumas mordidinhas aqui de leve Olha só a consequência Nossa fome ali estava 98%, né Haha Resolvi deixar sem Pronto Vamos caminhar aqui um pouquinho Nossa, moro Meu Deus Caramba Caramba, eu fico com medo de um raio desse cair em cima da gente Calma, amigo Calma Meu Deus Nossa Calma, calma, calma Calma, calma Calma Ainda estamos saindo da carcaça Não queremos problema Que isso? Que isso? Oh Caramba, ele está tentando atacar, meu amigo Toma Isso Ah, não Ah, agora a gente vai lutar, meu Opa, opa Que isso? Nossa, nossa Não, não, não Caramba Ele vai pegar o nosso companheiro Ah, agora eu vou atrás desse halo Opa Toma Isso Toma Toma Isso, boa Caramba Está dando tempo do nosso companheiro escapar Não Não acredito Caramba Ah, socorro Não, ele finalizou o nosso companheiro Meu Deus Corre Vamos correndo Ah, não O nosso filhote, mano Ah, não acredito Meu Deus O bicho está vindo atrás de mim Caramba Corre, corre, corre Nossa Ah, eu não acredito que perdemos o nosso filhote Poxa Já tinha um bom tempo que ele estava junto com a gente Nosso filhão vê-lo Caramba Que esteja em um lugar melhor agora Ah, que tristeza Poxa Não esperava acontecer isso E eu pensei que a gente ainda ia conseguir proteger o nosso filho Mas, infelizmente, ele teve um final triste, né Mas agora ele está no céu com os dinossauros Vamos continuar correndo aqui, explorando Vamos ir para outra região, né Infelizmente, teve aquele acontecimento aqui Então é melhor a gente estar migrando Vamos correndo aqui Essa chuva forte aí também atrapalha a gente bastante, né Vou olhar para lá Lá eu desço Meu Deus Raio aqui por perto Caramba Olha se tinha alguma manada por ali O raio caiu em cima Lá se foi metade dessa manada, hein Pronto Vamos correndo aqui Agora eu não sei se eu vou aqui para cima Ou se eu vou para essa direção aqui Opa, opa Olha só Parece que tem uma criatura gritando por aqui, hein Vamos ir correndo aqui Opa Aqui na frente, um gale Não sei se tem mais, né Opa, opa Olha ali em cima Olá, amigo Tudo bem? Tranquilo Que isso? Toma cuidado aí, amigo Vai cair daí de cima Esse local alto aí, né Perigoso Ó Está vindo aqui, meu Olá, gale Tudo bem? Vou dar amizade para ele Tem um bom dia, amigo Estou lá para o outro lado dele Vou entrar aqui no meio da vegetação Vamos explorar um pouco aqui Opa Acho que tem um outro grunhido, hein Será que esse gale encontrou outro gale, meu? Está aparecendo, hein Acho que tem mais por ali Mas vamos continuar aqui a nossa jornada Nos explorando de leve Vou ver se eu encontro um local mais tranquilo aí Para a gente estar sobrevivendo Estou vendo que tem um grande lago lá na frente Acho que eu vou na direção dele, hein Acho que aquela região ali é um pouco mais tranquila Um pouco mais vazia, né E isso é melhor para o nosso Ruta Rápido Vamos ver se aqui Quem sabe a gente encontre uma família Tenha filhotes E é muito bom, né Três dias depois Olha só que maravilha Finalmente essa chuva aí parou, meu Tô até feliz de poder utilizar o nosso faro aqui agora Acho que eu vou aproveitar Vou beber um pouquinho de água Já que eu vou viver aqui por essa região Aqui aparentemente está vazio Não vi nenhum outro espreador por aqui E dá para a gente ficar tranquilo, né Ó, que fartura de água, meu Deixa eu viver aqui um pouquinho Ó, que desilícia Chegar um pouquinho mais na beirada Não, 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 não Não acredito Dois espinossauros ali na frente, meu Caramba Nossa, e eles estão no bote ali Ih, meu Deus O bicho está atravessando para cá Ah, socorro, socorro Nossa, nossa Vamos correndo aqui para o meio da vegetação, meu Caramba, ele está atravessando ali, meu Que isso Pronto Entrei no meio da vegetação Já estou um pouco escondido aqui Provavelmente eles vão perder a gente de vista, né Mas tem outra coisa que eles podem usar a favor dele É as pegadas Eu espero que a gente não seja seguido, meu Eu vou até me jogar um pouco aqui na água Para eles pensarem que eu atravessei Mas na verdade, não Eu só me joguei na água para despistar um pouco eles Pronto Caramba Essa estratégia vai ser boa Vamos continuar correndo aqui Até a nossa estamina acabar Já que o espinossauro é bastante lento Mas, pessoal A gente vai ficando por aqui Espero aí que vocês tenham gostado aí Da jornada do nosso pai, o Tarapto Infelizmente a gente teve uma grande perda Do nosso filhote velo, né Mas, quem sabe aí mais para frente A gente tem outros filhotes Ou até mesmo adota outras criaturas por aí, né E a gente vai ficando por aqui Muito obrigado aí por ter assistido Um grande abraço Se você não for inscrito no canal Se inscreva, ative o sininho Comente, deixe o like e compartilhe Fui 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma